A CIDADE NO BRASIL Não, claro que não Eu até fiquei com medo, medo de você estar com alguém e eu atrapalhar Te causou algumas situações tão chatas pra você Vai que você tá namorando, a gente nos fala faz tanto tempo Não, eu não tô namorando Ah, e mesmo que tivesse, não teria problema nenhum Sei Certo Assim você vai fazer o cabalho de mais vezes Eu ia adorar Não faz isso Não tô fazendo nada Não faz uma coisa dessa que você me conhece Eu vou acabar te agarrando e só vou olhar amanhã de manhã O problema sempre foi esse O que é? O amanhã de manhã Como assim? Fale Ficar com você sempre foi maravilhoso Dormir com você sempre foi perfeito Mas acordar com você é impossível Eu mudei Eu não sou mais aquele moleque de antes, eu cresci Eu jamais farei isso com você de novo Isso é uma proposta? Não Mas dá vontade só pra provar pra você Eu tô namorando Eu resolvi te ligar porque Você foi a única mulher que eu amei de verdade E eu achei que te vendo pessoalmente Eu ia ter certeza se eu tô fazendo a coisa certa Ou não Espera Espera Tchau 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 Tchau